E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. E aí, tinha um problema, uma das professoras contou a história que alguém derrubou um copo de água no chão e tinha um rodo do lado, eu peguei o rodo e comecei a passar assim. Então sempre partiu de mim essa minha vontade de resolver problemas ali e as características que elas me deram foi que eu sempre fui resolvedor de problemas, ganhador de dinheiro criativo e desenrolado. Essas foram as palavras que elas usaram. Então antes mesmo de eu entender o que caralho seria empreendedorismo, eu já tinha essa mentalidade empreendedora atuando na minha vida. Somente aos 13 que eu fui de fato transformar essa mentalidade em alguma coisa muito mais palpável. Demorou, cara. Demorou com oito anos estar vendendo figurinha. Eu vendia desenho, meu caderno tinha um relevo e eu não lembrava dessa história. As pessoas foram me contando. Meu caderno tinha um relevozinho, eu pegava e colocava uma folha em branco em cima e eu pintava com o lápis de lado e ficava o desenho da capa do caderno no negócio. Eu vendia essa porra pra galera lá, a galera comprava. Eu cortava as figurinhas e eu saia vendendo. Então eu fui juntando uma graninha desde muito novo, fui colocando lá. E essas experiências parecem bestas, pra quando a gente conta assim, que eu vendi cupcakes, vendi material escolar, essas paradas. Mas antes, eu vendi material escolar no colégio antes mesmo de criar uma empresa de vender material escolar. As professoras chegavam e falavam assim, amanhã tem que levar um transferidor pro colégio. Eu ia, comprava o transferidor e vendia, porque eu sabia que a galera ia esquecer. Então, essa parada sempre teve dentro de mim. E aí você pode falar, tipo, ah, mas que besteira, porra. Você vender cupcakes, pra mim foi a minha base, cara. Foi a minha preparação. Foi o início ali. Foi o início. Eu aprendi a vender, aprendi a me comunicar, aprendi a oferecer um produto pra alguém. Aprendi a preparar o produto, aprendi a entender que eu tava resolvendo o problema de alguém, com aquelas minhas atitudes ali que eu tava tomando. Então, pra mim, isso foi obrigatório, cara. Foi uma jornada fundamental. E sobre a CLT que você perguntou, eu tenho umas brisas na minha cabeça, essa é uma delas, que eu nunca vou tirar a CLT na vida. E aí eu fui convidado pra ser diretor de inovação, ciência e tecnologia da cidade de Maceió. Eu ia ser o diretor mais novo da cidade de Maceió. Eu neguei. Eu ia ganhar, tipo, 17 pau por mês, eu neguei a parada. Simplesmente porque eu falei, cara, vou ter que tirar a CLT, vou ter que ser contrata, carteira assinada. Não quero essa porra. Tem que ter a carteira azul lá. Vou fazer um vídeo queimando a CLT. Deus me livre. E quando eu falo grana, a galera se assusta. Porque às vezes, na minha realidade hoje, a grana, 17 mil reais, não é uma grana que me convenceria a deixar de fazer o que eu tô fazendo, porque eu tenho a possibilidade de ganhar muito mais. E eu ganho muito mais, efetivamente. Então, pra mim, eu combinei, joguei no guarda-chuva do meu propósito e falei, cara, o meu tempo direcionado e aplicado pra isso vai fazer sentido? A conta vai fechar? E pra mim a resposta foi não. Então eu falei, cara, existem boas oportunidades, mas nem tudo que brilha é ouro. Então nem toda oportunidade é boa pra mim. Nem toda boa oportunidade é boa pra mim naquele momento. E nem toda boa oportunidade é boa. Ponto final. Nem tudo que brilha é ouro. Coloquei na minha cabeça e falei, beleza. Então não é toda... Eu não preciso abraçar o mundo, não preciso pegar tudo pra mim, cada coisa no seu tempo. Quando for a hora, talvez no futuro uma possibilidade dessa surja pra mim, eu vou lá e aproveito. Agora não. Deixa eu curtir um pouco mais o processo. E quando foi que você falou, pô, vou montar, vamos dizer assim, como você bem disse, não foi o seu primeiro negócio, mas aquele que possivelmente trouxe não só mais reconhecimento, mas alguma seriedade em todo o trabalho que você estava fazendo? Foi intuitivo, velho. Tipo assim, é... Um pouco antes dos 12 anos, eu acho que eu tinha uns 11 para 12 anos, E aí, eu acho que eu vou fazer um passo a 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 passo.